Olá pessoal, estou aqui em Nova Petrópolis de novo, acho que só hoje, amanhã eu devo ir embora, passando um tour aqui, mas a notícia importante de hoje é que eu tomei aqui em Nova, no centro aqui, a quarta dose. Será que é comestível? A cara dela está boa, o cheiro dela está bom, é tão estranho esse povo, uma abundância. Um pouquinho ácida, mas muito boa. Não tem um doze lá. Por que ninguém pega? É capaz de ir no mercado. Vou pagar R$ 4,00 ou R$ 5,00 ao quilo. Excelente! Muito bom! Um solzão na minha cara aqui ó, vamos dar uma voltinha aqui na pracinha. Aqui é o lugar onde eu fico estacionado. Eu fico falando com o pessoal e depois de um tempo que eu fiquei fora, voltei e continua um céu azul e um sol. Eu falo, vocês falo, vocês falam que aqui esfria, que aqui chove, que aqui garoa. Então, falaram que eu trouxe o sol. Essa é a pracinha, tem o campo de futebol do clube, que já está bem falido. Mas acho que se vocês lembram, é outra vez que eu vi, quem acompanha meu canal, estou voltando aqui. Olha que belo Land Rover! Que é um microco de futebol do clube. Que é o resorte, isso é um resort de futebol do clube. Assim tudo, essas são as trancas. Esse é o electrical. Que eu espalhamos, que é uma ruína. E que é um aeroclinho, que eu estou mostrando aqui, que é o aeroclinho. Aqui é um aeroclinho, que eu estou mostrando aqui. Aqui é o aeroclinho, que eu mostrei aqui. restaurado no Brasil. É um bombeiro voluntário. Ela é uma cidade muito agradável e eu venho pra cá só pego dias maravilhosos como este. Não tem como não gostar dessa cidade. Aqui é a Secretaria da Saúde, Secretaria de Alguma Coisa, uma casa bem antiga. Quer dizer, quando é esse aqui tá um pouquinho judiado. Lá pra trás, onde estão aqueles carros, lá é a prefeitura. As araucárias, né, que ainda voltaram. Eu tava no sul, não tem tanto. Quando você chega aqui, elas aparecem de novo. Caixa d'água da Corsã. Um muro de flores, né, que é a característica da cidade. Tem flores, mas não podemos esquecer que já estamos no, há um mês do inverno. Então, já mudou toda a vegetação. Quem conhece isso aqui? Que tipo é isso? faz uma cor, uma alface. Já são flores bem diferentes da que estavam no mês passado. Se der, eu vou fazer um comparativo. uma lancheira. Já foi comentado, né, que eles chamam lanchonete de lancheiria aqui no sul. Uma construção bem típica, bonitinha. tá fechada ainda hoje. Esse aqui tava em reforma, a última vez que eu vim, a ampliação deles, ó. Falta cobrir ainda. Já não tem o encanto, aquela abundância de cor que tinha. Porque no inverno, as flores sofrem, né, é difícil ter flor no inverno, é mais no outono, não. Primavera, verão. Aí já mudaram as plantinhas, ó. Olha, tem um canteiro branco aqui. Esse canteiro era todo cor de joaninha, ainda tem umas lá. E agora já tem na Tricofest, mas não vai dar tempo de eu ir lá, não. Me planejando, mas acho que eu vou embora amanhã, né. Na Tricofest vai de 13 do 5 a 19 do 6, lá no Eventos. Bem diferente o jardim do que era. Já tem um canteiro de alfazemas. Avenida Municipal, já filmei da outra vez. E aqui, ao invés de fazer aquele carácter crítico, fizeram essa balança. Eu amo Nova Petrópolis. Aqui é a rua coberta. Agora totalmente livre, que no verão, quando eu vim aqui, lá no fundo, tinha um palco, né, o tempo todo. Agora ela tá totalmente livre. Mas é proibida a circulação de veículos, só os autorizados aí. Rua coberta de Nova Petrópolis. Que bonita essa blusa, eu acho. 3 de 70 a 189 é a vista. Ah, isso é o casaco. Dropped que é 159. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto